LCI e CRI são dois investimentos que o investidor sempre em alta nunca faz. Por quê? Porque quando eu estou investindo em renda fixa, o meu foco ao investir em renda fixa não é multiplicação de capital, não é eu ter altíssima rentabilidade. Eu posso ter? Posso. Usando lá os títulos públicos, eu posso ter rentabilidade de ações, a depender do momento, a depender do caso, a depender de como eu invisto. Eu posso ter até rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção. LCI, CRI, por que o investidor sempre em alta nunca investe? Basicamente, se eu investir num CRI, basicamente eu estou emprestando o meu dinheiro para uma empresa. E se essa empresa quebrar? E se vier, por exemplo, um cenário conturbado da economia, essa empresa quebrar? Eu posso perder grande parte do meu dinheiro investido lá. Então, eu estou correndo um risco que não faz sentido. Pois se eu quero correr o risco de uma empresa quebrar, eu vou investir em ações. Porque eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior. Entende? Por isso que eu não invisto em CRI. Então, poxa, faz sentido eu emprestar meu dinheiro para uma empresa que tem um risco muito maior do que eu emprestar meu dinheiro para o governo. Porque o governo, se ele quer, ele imprime dinheiro a qualquer momento. Ele imprime. Simplesmente manda a impressora funcionar e imprime dinheiro. Ele pode fazer isso. Faz sentido eu emprestar o meu dinheiro para uma empresa, que essa pode quebrar, essa não tem a capacidade de imprimir dinheiro, para ter uma rentabilidade ali 1% ao ano a mais, para ter uma rentabilidade 1,5% ao ano a mais, 2% ao ano a mais. Não faz sentido. Se eu quero correr um risco maior, aí eu vou para a renda variável. Então, o foco do investidor sempre em alta nunca vai estar em investir em CRI, CRA, debênture, que são esses tipos de investimento, que nada mais são do que empréstimos que a gente faz para a empresa.